o passado recente do Fluminense, bem recente tem uma galera muito jovem que talvez não tenha acompanhado aquela grande arrancada do Fluminense em 2009 o Cuca quando chega em 2009 a gente tinha lá, a gente tinha uns donos do vestiário Luiz Alberto, Paulo César já estava mortinho, voltou para o Fluminense e foi arquibancada Fabinho, né? não sei o Fabinho não, o Fabinho já tinha saído não me lembro, o Fabinho realmente não me lembro mas Luiz Alberto, o Paulo César, o time velho a Rony tinha voltado, se não me engano era um time horroroso time velho, de jogadores com alguma história no clube mas que não rendiam mais e o Fluminense estava em probismo quando o Cuca chega a arquibancada vaiando esses caras jogo após jogo a arquibancada conseguiu perceber quem eram esses caras e ela vaiava esses caras jogo após jogo e isso permitiu que o Cuca deu uma carta branca para o cara fazer as mudanças necessárias para começar a dar aquela arrancada rejuvenescer o time o Fred voltou, obviamente o Fred na época era um grande centroavante entendeu? então assim a arquibancada ajuda demais quando ela é crítica quando ela a gente precisa conversar com o torcedor do Fluminense com quem está vendo esses caras não é nada contra o Wellington ou o Bigode pessoalmente eu não defendo nenhum tipo de agressão esses caras na rua eu não defendo que vá xingar em rede social eu não defendo nada disso acho tudo isso um absurdo agora a arquibancada ela precisa dar esse recado ao torcedor a contratação desses caras atrapalha o Fluminense a escalação desses caras atrapalha o Fluminense e se a arquibancada não der um recado inviabilizando que esses caras jogam em jogo todo jogo vai ficar muito difícil e outra o Fluminense o Fluminense o Diniz depois eu vi a entrevista do Diniz eu não vejo o Mário falar porque pô não dá pra perder o meu teu comadre mas eu vejo o Diniz o Diniz é um cara inteligentíssimo falando de futebol ele traz o jogo ele traz é claro que ele é treinador ele traz o o resultado pro aspecto tático pra não pra não individualizar a culpa mas é Anderson tinha tinha talvez tivesse mas também não era um treinador que na época não era um treinador muito 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 ainda como ele não tinha o status que ele tem hoje ele foi ele foi ele foi bancado essas mudanças foram bancadas por direitos inclusive o Mário tava lá Mário e Tenor o próprio Mário tava lá tava como gerente de futebol se não me engano entendeu então assim o que eu tô querendo dizer é o seguinte é que o Diniz não quis individualizar mas se você repara você vai jogar contra um atleta com o ENS você vai você vai muito provavelmente pressionar os caras os caras vão jogar em transição aí você defende espaço obviamente você vai passar a defender um espaço maior porque os caras vão estar lá atrás jogando em contra-ataque então você defende espaço com o Manuel de um lado tudo bem que ele é rápido mas com o Elton centralizado e com o David Braz na linha do campo o David Braz é o outro que tá se escalando na sugestão grita pra caramba no vestiário então o nego tá se escalando no grito o David Braz hoje ele não tem bola pra ser esporte ele não jogou 2022 bem a gente elogiou o David Braz na época que ele ficava jogando bem aqui e defendeu até a titularidade dele hoje hoje o jogo era muito mais se você quisesse escalar um jogueiro você tinha que escalar um jogueiro mais rápido o jogo era muito mais adequado pro Lucas Claro pra você defender esses passos do que pro David Braz só que o Lucas Claro é um cara calado é um cara que não tem tanta personalidade o David Braz é um jogador que grita é guerreiro mesmo chama o guerreiro lá pro vestiário grita lá no Full TV esses caras estão sendo escalados no grito e o Diniz e o Diniz é um cara que eu acompanhei muito o trabalho dele no São Paulo e no Fluminense 2019 ele demora demais pra perceber isso ele tem um problema que pra mim é um problema de acreditar demais em jogadores que já deram o cara o que eu tinha que dar o Wellington quando sair do Fluminense vai acontecer igual a Irta ele vai jogar a Série B o Wellington foi pra Série D o William Bigode quando sair do Fluminense você acha que algum clube vai contratar ele por 500 mil por mês então isso tá errado se você tem um mercado que jamais pagaria pro jogador que o Fluminense paga o que o Fluminense tá fazendo é um absurdo então assim se a arquibancada não se mobilizar pra inviabilizar que esses caras continuem jogando entrando e tirando espaço de quem rende mais vai ficar muito difícil o trabalho do próprio Diniz que é um trabalho que eu considero absurdamente promissor o Diniz é um puta treinador a coluna do Gustavo é perfeita o Diniz é um grande treinador a gente tem que dar respaldo apoio a gente pode criticar eu tô criticando ele aqui hoje mas ele é um puta treinador tá no início de trabalho mas essas mudanças elas precisam ser aceleradas porque se elas não forem aceleradas vai ser mais um ano sabe o que? meio de tabela o Fluminense já caiu em duas competições gente alguém tá feliz? E E A UZER E A UZER E A UZER